Fala galera, aqui é essa feira conforme prometido, chegada de peixe importado hein galera Pra quem tá me esperando, ó Baiacu Green Spotted Mudskipper Coisinha linda Polipteros Delrese Polipteros Senegalos Senegalos Albino Abelinha Cobrinha Cule, veio bonita, veio grande Agora, vieram lindas, ó, as mini arraias, vieram lindas, grandes já E, rasbora, alequim Beleza? Então, vários peixes aí que tinha tempo que não chegava na loja Aproveita que vem pouca coisa de casa hein, valeu? Manda um zap aí que a gente reserva Abraço, fui Abraço, fui